Olá pessoal, eu sou Jário, sou proprietário da Academia de Cães Atos em Anapos, Goiás. Venho através do meu canal compartilhar toda a minha experiência adquirida aos 30 anos como adestrador e criador. Inscreva-se no meu canal e não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like. Olá pessoal, hoje o vídeo é um pouco diferente, mas é com o manual do criador. Hoje nós vamos dar umas dicas como se deve proceder para o animal não comer galinha. Aiva, aiva é a nossa parada de propaganda. Aiva, aqui ó, aqui ó. Vamos, Aiva, vamos Aiva. Olha, aiva, olha aí. Está correndo? Aiva, vai. Vamos, vai, vamos, 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 vamos. Olha, corre na gargalinha. Entendeu pessoal? Nós vamos proceder hoje com as dicas sobre como deve adestrar o animal em uma chacra, em uma fazenda que está comendo os animais. Tá bom? Esse animal é um américa bulla, é claro que eu conheço Ela já tem um cachorro mais adiantado E eu vou fazer como deve ser fazido Primeiramente, traz o animal por favor Uma das mais ligações que eu recebo, mais mensagens que eu recebo Gente, o cachorro que mais come galinha nas fazendas Por queira não, que é um red hill ou burrilha, mais conhecido Ô gatinha, muito bom Vou soltar ela, soltei ela É claro que esse animal já está bem adiantado O que eu fiz para poder esse animal não comer galinha? Eu usei duas técnicas Primeiro, colar O que é um colar? É um colar que você compra na internet Ele tem um sonsor que vibra Então, toda vez que o animal corre atrás de uma galinha Eu dou uma vibração E falar a palavra não Não Viu que eu falei o não, ela já sentou? Então, ela já sabe Aqui Certo Certo Então, ela já sabe Porque eu estou com um parelhinho Então, toda vez que o animal estiver caindo Olha um exemplo aqui Mostra para cá a aiva A aiva está latindo Olha como ela está latindo Olha como ela está latindo Está bravo O que é que acontece? Eu coloco o colar nela Colar e assura a coleira E juntamente com a palavra Não Não Aqui Senta Não Não Essa é uma forma A segunda forma para você fazer para o animal não comer galinha ou outros animais Coelho Enfim Pavão Olha para o que é isso É o tempo todo para a gente pegar Você pode colocar de que forma? Coda de virilha O que é corda de virilha? Coda de virilha é nada mais como se fosse um cinto Você amarra na virilha Se for macho tem que colocar abaixo do pênis Não em cima do pênis Coloca abaixo do pênis Amarra E dá uma distância de mais ou menos 20 metros Quando o animal correr atrás da galinha Para querer comer ou qualquer outro animal Você dá uma puxada É como se fosse uma pescada Eu vou tentar colocar aqui com essa guia Só para você ter uma noção aqui Tá bom? Então coloca aqui a corda de virilha Coloca aqui a corda de virilha Como se fosse aqui Então coloca aqui a corda de virilha Muito bom Sem beijar Coloquei a corda de virilha Ó E aqui Coloca aqui ó Ó Como que ela fosse correr Ó eu puxo ó Se ela correr lá Ó Puxou lá Correta da galinha Ó Ó Ó Puxei Puxei Vem cá então Vem cá Vem cá Aí eu agrado ela Porque ela vira em mim Se ela correr pra lá Ó Muito bom Se ela correr de novo Ela tá ali ó Vem cá Ó Ela tá com medo da guia Então é uma forma do animal Ficar com medo Que aquele vai puxar ela Não se esqueça Você tem que dar um nó Um nó que não enforca É um nó firme Mas quando você puxar É como se você estivesse pegando um peixe Só dar uma puxada Traz ela de volta aqui já Por favor É Traz ela aqui E aí o animal vai ficando com medo E você vai fazer dia a dia Todo dia Todo dia Ó Fazer de novo pra você ver aqui ó Ó Então a guia tá amarrada aqui ó Ó É como Tá bem frouxa Não sei se dá pra ver Dá pra ver Olha aqui Tá bem frouxa ó Ó Bem frouxa Então O animal Colocou o próximo da galinha E ela correu Você ó Puxa Ó Aqui ó Ó Ela já tá vindo em mim ó É como se fosse uma guia Só que na vira Ó Ó Ó Ó Puxou Ó aqui ó Ela vem em mim Se ela correu o próximo da galinha Você puxa Qual o macete disso aqui tudo ó Depois que você fazer isso Ó Depois que você fazer essa corda de virilha Ela vai tá Tanto medo com essa corda de virilha Que depois você pode vir aqui ó E cortar Corta aqui Deixa só o cinto na barriga dela Com o cinto na barriga dela Ela vai pensar Poxa Se eu corretar da galinha Vai puxar Mas nada mais Nada mais Você tá enganando ela Você vai dar só o laçado na barriga dela Certinho? Depois Depois você pode soltar o animal Que ele não vai ter problema algum de andar Andar Pessoal Deu pra entender? Tem outras formas que você deve fazer também Tem outras formas Mas as duas técnicas que eu tô deixando pra você É o colarzinho que você compra na internet Chama colar Você pode pegar e acionar a coleira toda vez Ó Tá acionando Aciona a coleira nela Ó Sonou a coleira Ela quietou Não foi choque Só Corta de virilha Faz umas 10 vezes Depois você marra a corda de virilha e corta Deixa como fosse um cinto Pra toda vez que ela vê uma galinha Ela vai lá Vou correr atrás Vai dar uma puxada em mim Então eu vou esquecer Pessoal Não se esqueça de deixar um like Inscrever no meu canal Qualquer dúvida Alguma informação É só deixar um recadinho lá Pro próximo vídeo Um grande abraço E até a próxima E até a próxima